Passe e passe, irmãos. Amém? Estão preparados para uma aula de espanhol? A gente tem que aproveitar a oportunidade, né, gente? Aprender uma palavra a mais para seu dicionário de espanhol. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Se eu soltar alguma palavra em espanhol e você não compreendeu, depois você me pergunta um final, tá bom? Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou um tempo com os discípulos deles, aproximadamente 40 dias, tempo no qual ele continuou ministrando, ensinando palavras acerca do reino, ensinando palavras e dando a missão para a igreja de como ela tinha que se comportar, o que ela tinha que fazer daí para frente. Após isso, o Senhor foi levado para os céus e poucos dias depois o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre aproximadamente 120 pessoas que estavam orando, buscando a Deus, buscando uma direção de Deus. E aí começa o nascimento da igreja, aí começa a expansão da igreja, aí começa cada uma dessas pessoas que tinham tido um contato íntimo com o Senhor Jesus e através agora da unção do Espírito Santo, eles começam a crescer e começam a pregar a palavra do Senhor. E em pouco tempo ela vai crescendo, em pouco tempo Pedro faz uma pregação, uma ministração, 3 mil pessoas se convertem, em pouco tempo eles vão alcançando todo Jerusalém, em pouco tempo eles vão alcançando Judeia, Samaria, Galileia, Finícia, e distintas regiões do mundo antigo naquela época. Em pouco tempo essa igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo se tornou uma grande potência, e muitas das coisas que aconteciam, muitas das consequências dessa expansão, eu consegui discernir algumas coisas nesses versículos que nós acabamos de ler agora. Algumas características que como grupo, como igreja, eles faziam, que fizeram com que a igreja se tornasse na esperança desse mundo naquele momento. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre a igreja sendo a esperança do mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a esperança do mundo. E por que a esperança do mundo? Porque essa igreja que foi fundada por uma pessoa, e um grupo de pessoas, é a esperança do mundo. Porque nós somos mordomos, nós somos administradores da única mensagem que pode transformar o mundo, da única mensagem que pode transformar sua vida, da única mensagem que pode transformar uma família, uma pessoa, uma comunidade. Amém? Não a política, não somos países ricos, não o PT, não o PCDV, não algum candidato político que você tenha preferência. É a igreja. Amém? E nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Amém? Amém! Então, a esperança que Cristo trouxe para o mundo está em nós. Nós somos a esperança do mundo, nós somos vingadores, não é o... Existe Chapulim Colorado aqui? Existe? Não é o Chapulim Colorado, né? Quando as pessoas lá fora no mundo sintam angústia no coração, sintam o desespero da alma que já não tem motivo para viver, eles têm um lugar onde eles podem procurar auxílio e onde podem encontrar esperança para a vida, para a casa, para a família, para o matrimônio, para tudo que esteja acontecendo na vida deles. E esse lugar é aqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse lugar é você. É sua vida, seu testemunho, sua casa, sua família. Nós somos a esperança do mundo. E nós temos que viver como essa esperança para o mundo, para que eles possam ver e possam entender que Deus realmente pode agir na vida deles. Amém? E vamos analisar rapidamente, de forma breve, algumas características que se encontram nesses versículos e que talvez não estejam fazendo com que nós sejamos esperança para o mundo. Talvez estejamos negligenciando essas características. E as pessoas lá de fora não nos estão vendo como uma esperança para a vida deles. Amém? E vamos lá. No primeiro se encontra no versículo 42. E diz assim, Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso nos mostra claramente que eles perseveravam na leitura e na prática da doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Aquela que Jesus tinha ensinado para eles. E aquela que nós temos hoje em dia aqui na palavra de Deus. Então nós somos motivados a que nós diariamente e constantemente estejamos lendo a palavra do Senhor. Porque através da perseverança, da busca, da comunhão com Deus através da palavra de Deus, nós vamos ser ministrados por Ele. Nós vamos ser ensinados por Ele. Nós vamos entender os mandamentos do Senhor, os princípios do Senhor para cada circunstância que nós vivamos na vida. Eu escutei uma frase alguns anos atrás que se você aceita a filosofia de alguém, você vai ter que aceitar as consequências. Se você aceita a filosofia, você vai ter que aceitar as consequências. E alguns anos atrás, surgiu uma teoria, uma filosofia, uma teoria, a teoria chamada teoria da evolução. Quantos conhecem, já ouviram falar ou estudaram na escola? Vocês lembram? Não lembram? Tem que lembrar, gente. Enem hoje vai cair na prova. Então, o que que fala essa teoria? Que o homem descende de um macaco. E que por azar da vida, esse macaco apareceu, evoluiu, evoluiu e pum, apareceu você. Então, nós somos macacos com sorte. Deu sorte aí, alguma coisa aconteceu e pá, aparecemos aqui. E se você acredita na teoria da evolução e acredita que nós somos macacos com sorte, Então, a lei da selva também é uma verdade. E o que que diz a lei da selva? Já ouviram acerca dessa lei? O que que ela diz? Somente os mais fortes sobrevivem. Somente o mais forte, somente aquele que pode se adaptar, somente aquele que pode ser mais forte nas circunstâncias do que esteja acontecendo no ambiente dele, ele é o único que vai ser capacitado para sobreviver. E algumas pessoas na história acreditavam muito na teoria da evolução e acreditavam muito nessas leis da selva. Um deles é Adolf Hitler, ou Adolf Hitler. Já ouviram falar dele? Ele acreditava na teoria da evolução. E ele acreditava que ele era uma raça pura. A descendência, a ascendência dele era a raça pura. E as demais raças eram raças inferiores. E para ele, para a sua raça, para a sua descendência continuar aqui na terra e poder governar e reinar, ele tinha que extinguir as outras raças, porque ele as considerava inferiores. Consequência desse pensamento, dessa filosofia dele, mais de seis milhões de judeus foram exterminados, foram mortos nos campos de concentração nazi, na Alemanha, na França, em distintos lugares do mundo, da Europa. aceita a filosofia, aceita a consequência. Stalin, líder da União Soviética, acreditava na teoria da evolução. E ele acreditava que os pensamentos dele eram os melhores. E se você se opunha ou estava contra os pensamentos ou a ideologia dele, você era torturado, você era perseguido ou você era morto. Consequência disso, após 30 anos de governo, mais de 20 milhões de pessoas morreram em consequência do pensamento dele. Porque ele tinha que permanecer, e se você era contrário, você tinha que morrer, para que ele consiga permanecer. Mao Zedong, líder chinês, acreditava também na teoria da evolução. Ele era comunista. E as ideologias comunistas ele implantou na China, e ele colocava isso como regra para todo mundo. Mas se alguém era contrário a isso, também morria. Era perseguido, era assassinado, era morto. Tem muitos missionários chineses e de outros países que padeceram, baixo a opressão dele, por conta das crenças da palavra de Deus que eram contrárias ao comunismo. Como consequência disso, mais de 50 milhões de pessoas foram assassinadas por conta do comunismo. Aceita a filosofia, aceita a consequência. Dentro das igrejas cristãs, na história das igrejas, também apareceram alguns pensamentos, algumas filosofias, algumas doutrinas. Ideia de alguém que virou doutrina, pensamento, via de regra de vida para as pessoas dentro da igreja. E não é muitos anos atrás, pela década dos 70, a iminente vinda do Senhor Jesus Cristo, as pregações falavam muito da iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. E falavam, o Senhor Jesus Cristo vai vir em qualquer momento, em qualquer momento vai vir. Então se alguém queria estudar, ele falava, não estuda, não trabalha, só prega a palavra de Deus e não faz nada, porque o Senhor vai vir, e como ladrão na noite vai vir, e não vai restar mais nada aqui, não vai ter mais nada aqui. E a forma de falar, e eu acredito que o Senhor vem, não sei exatamente quando vem, ninguém sabe, pode ser em qualquer momento, pode ser hoje mais tarde, pode ser próximo mês, não sei, próximo ano, ou daqui a 10, 20 anos, não sei. Eu acredito na vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas o que não acredito é que nós façamos uma ideologia, um pensamento, em que façamos que as pessoas não possam estudar, não possam trabalhar. E esse pensamento era tão forte naquela época, que muitas pessoas daquela época, que eram cristãs, não tiveram acesso à educação. Então nós temos uma grande porcentagem de pessoas que não estudaram uma profissão, que não se dedicaram a uma profissão, que não têm uma profissão, por conta de um pensamento, por conta de uma filosofia. E, em consequência, se nós não temos profissionais cristãos nos lugares de eminência, nós vamos ter que tipo de profissionais nos lugares de eminência? Ladrões, pessoas em caráter. Pessoas satanistas, inclusive. E nós vamos perdendo. E nós temos perdido. Aceita a filosofia, aceita a consequência. Era um tempo, eu estava recém convertido, e era muito forte a pressão que a gente ouvia e vivia em relação à música, alguns estilos de música. E falavam, não, esse estilo de música é do diabo. É do diabo. Você não pode, mesmo sendo cristão, mesmo tendo alguns grupos cristãos de alguns estilos de música, falavam, é do diabo. Você não pode ouvir, porque é do diabo. Então, isso era tão forte que as pessoas não se involucravam com esses estilos de música. Falavam, tem mensagens subliminais. Mas se você vira a... Naquela época era... O pneu já é muito antigo, irmão. Na minha época era aquele quadradinho lá com... Isso, toca-fita. Toca-cassete, falando. Então, se você vira ao revés, você vai ouvir, diabo, 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 ou te amaldiçou, te amaldiçou. E era muito forte, gente. Eu virava o negócio, não ouvia nada, não entendia nada, mas acreditava. E ficava com medo. Então, tinha muito cuidado, tinha muito receio em relação a isso. Então, nós ficávamos um pouco longe de alguns estilos de música. E se você para para pensar agora, a igreja se afastou desses estilos de música. E aquelas músicas que tinham mensagens subliminais já não têm mais mensagens subliminais. Todas são mensagens diretas. Você já não precisa virar a fita para ouvir maldições, para ouvir pornografia, para ouvir xingamento, para ouvir rebeldia, para ouvir anarquia dentro de casa, dentro da família, para ouvir barbaridades enormes. Então, a gente aceitou uma filosofia e a gente vive com as consequências. O mesmo era com a televisão. A televisão é do diabo. Aquela caixinha do diabo é do inferno. E os cristãos não se prepararam para a televisão. E nós não temos na televisão quem? Pessoas apoiando ideologias erradas. Sendo promovidas por empresas. Então, deixamos a televisão e a televisão foi invadida. Nós não fomos capacitados. As artes. Nós afastamos das artes, porque muitos ciclos da igreja, as artes eram do diabo, eram do inimigo. E nós afastamos das artes. Nós não investimos nas artes. E nós, nessas semanas atrás, temos tido que conviver com espectáculos artísticos muito degradantes e deploráveis, com pedofilia, com agressões sexuais, contra as mulheres, contra as crianças. Nós afastamos, saímos. A política. Na minha época, falava que os políticos eram uns ladrões. e hoje a gente descobriu o que são. A grande maioria. Mas por quê? Porque a igreja, que é a esperança do mundo, saiu da política. Nós temos poucos representantes políticos. Nós temos poucas pessoas de integridade, crentes de verdade na política. Crentes de verdade genuínos que não se vendem por qualquer trocado de dinheiro, ou muitos milhões de dinheiro também. aqueles crentes que são fiéis ao Senhor e não importa se eles vão te dar uma, duas casas, ou 20, 30 milhões, se mantém íntegro e fiéis à palavra de Deus, se não botam a favor da corrupção, a favor do roubo, a favor do dolo, a favor da estafa, a favor do abuso do povo. Então você aceita a filosofia e você vai ter que aceitar as consequências. E atualmente tem alguns pensamentos também que vêm se infiltrando por falta de conhecimento da verdade bíblica, da palavra do Senhor, por falta de nós perseverarmos na palavra de Deus. Tem alguns pensamentos atuais que têm se introduzido dentro das igrejas de forma sorrateira, de forma discreta. e uma deles é que não preciso pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus é para pastores. É o pastor que tem que pregar. Não é a minha função. Ele é ungido de Deus. Por que eu vou pregar? Não tem como não. E se desculpam, utilizam isso como desculpa para não pregar a palavra de Deus. Ou falam, não, isso aí é para os missionários, para os evangelistas. Eu sou um membro da igreja. Isso não é para mim. E às vezes de forma sorrateira, de forma disfraçada, esse pensamento está se colocando na sua cabeça. Mas se você lê a palavra de Deus, você vai entender que o chamado é para todos. É para todos. Suíde é para todos. É para a sua igreja. Porque nós somos a esperança do mundo. E nós devemos viver como isso, como tal. Amém? Nós devemos trazer ao mundo essa esperança. Porque Cristo está em nós. E se eles não podem recorrer a nós, eles vão recorrer a quem? Se eles não conseguem encontrar aquele abraço, ou aquela prática cristã autêntica, genuína, conforme a palavra de Deus, eles vão procurar aonde? E vão ficar cada vez, de repente, mais perdidos e confusos. Atualmente, tem uma ideologia que está sendo muito difundida. O pastor Walter se falou na administração, semana passada. uma ideologia de gênero que está sendo difundida. E é um grupo pequeno de pessoas. Um grupo pequeno de pessoas, mas estão fazendo tanto barulho, estão gerando tanta confusão, estão causando tanto impacto, que muitas pessoas estão deixando, ou se estão aderindo a essa ideologia. E se nós aceitamos essa filosofia, esse pensamento, daqui a dez, cinco, ou um ano, nós vamos ter o quê? Aceitar as consequências. E vamos estar em uma sociedade cada vez mais catastrófica, uma sociedade cada vez mais sem valores, uma sociedade cada vez mais sem princípios da palavra de Deus vivido. Porque se aceitamos a filosofia, aceitamos a consequência. Mas se nós somos pessoas que entendemos a palavra de Deus, se nós somos pessoas que conhecemos a palavra de Deus, se nós somos pessoas que sabemos o que a palavra do Senhor nos manda, nos mostra, nos guia, nos ensina, nós vamos saber como rejeitar essas ideologias, esses pensamentos, e não vão entrar em nossa cabeça. E você vai entender que o divórcio não é de Deus, que a mentira não é de Deus. E você vai viver isso, e você vai ensinar isso para toda pessoa com quem você tiver contato. E a pessoa que você mostrar esse estilo de vida, aquela pessoa que ver você vivendo a palavra do Senhor, vai falar, aqui há alguma esperança para mim. Esse estilo de vida traz esperança para mim. E essa pessoa vai te buscar, e essa pessoa vai falar com você, e vai falar, me fala, eu preciso, eu tenho angústia no meu coração, no meu casamento, o que eu preciso fazer? e você vai abrir a palavra do Senhor. Aqui está a verdadeira esperança, aqui está a salvação, aqui está a vida, aqui está a solução para todos os seus problemas. Se nós conhecemos a palavra do Senhor, nós vamos aceitar o chamado do Senhor. Se nós conhecemos a verdade da palavra do Senhor, nós vamos enviar os nossos missionários cada vez de forma mais contínua, e aceitar o chamado missionário. Se nós conhecemos a palavra do Senhor, você vai se sentir alegre e contente quando o seu filho adolescente fale com você, eu estou sentindo um chamado missionário. E você não vai tremer, e você não vai se preocupar, e você vai se sentir feliz, agradecido a Deus, porque o seu filho vai servir para o reino de Deus. Você não vai ficar preocupado em que vai comer o seu filho, o que será da vida dele, de que ele vai viver, como será, de repente vai estar em um lugar muito solitário, ou sofrendo perseguição. Não, você vai se alegrar porque o seu filho está levando a esperança para aqueles que não têm esperança nenhuma. Se você conhecer essa palavra de Deus, e se você perseverar nela, muitas bênçãos virão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós somos uma igreja em crescimento, gente. Nós estamos trabalhando em um templo maior, nós precisamos encher esse lugar, nós precisamos treinar mais pessoas, capacitar mais pessoas, levantar mais líderes, e enviar mais missionários aos campos, que precisam. Mas se nós não perseveramos na leitura da palavra do Senhor, ideologias e pensamentos virão, e nós vamos ser cativados e engolidos pelo mundo atual. Então, não aceite a filosofia, e seja contrário a essas consequências que o mundo traz atualmente. Amém? Perseverar na palavra do Senhor. A segunda coisa está no versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vou de novo? Vou ler. Vendiam suas propriedades e... Bens. Continua. produto entre a medida que alguém tinha necessidade. Esse versículo é uma amostra clara de generosidade. Se nós queremos ser a esperança do mundo, nós temos que ser uma igreja generosa. Temos que praticar generosidade, temos que viver generosidade. Nosso dia a dia tem que ser pragado de generosidade. E o inimigo da generosidade é o egoísmo. E nós vivemos num mundo muito egoísta. Em João, capítulo 12, conta a história que Jesus estava comendo na casa de Lázaro, aquele que ele tinha ressuscitado. e ele estava aí comendo, sentado à mesa, à mesa da época. E a Maria, lembram da Maria? Maria, Marta, Maria, Marta, lembra Maria? Maria chegou, pegou um frasco de perfume de alabastro, de nardo puro, e verteu todo o perfume nos pés do Senhor. E com os cabelos, ela começou a limpar, a secar os cabelos aos pés do Senhor Jesus. E naquele momento, estavam todos os discípulos, e estava um também aí, chamado Judas Iscariote. Aquele que depois ia entregar ele, traicionado. E ele ficou muito indignado. Falou, esse perfume vale no mínimo 300 denários. 300 denários é o salário de um ano. Imaginou? O salário de um ano. E jogado fora. Como é possível? A gente poderia ter vendido isso? E dado assistência a tantos pobres e famintos que tem aqui na nossa comunidade de Jerusalém. Que desperdício, mulher. Como você fez isso? Indignado. Mas a Bíblia fala que ele não falou isso porque ele estava preocupado com os pobres. Ele falou isso porque ele tinha um coração egoísta. E ele se extraía da bolsa porque ele era tesoureiro, ele era administrador das finanças do Ministério de Jesus. Então, entrava 100 e 20 era para ele e 80 ficava para o Ministério de Jesus. E Jesus sabia. Jesus conhecia. E sempre nós perguntamos, Deus, como você deixa um homem desse tipo administrar as suas finanças se o Senhor sabe de todas as coisas? E aí eu não vejo mais que a misericórdia do Senhor. Talvez procurando que ele se acertasse, que ele procurasse mudar. mas a Bíblia conta que ele não mudou e a consequência disso vocês já sabem. Mas ele mostra o egoísmo que existe no coração do homem e atualmente nós temos que batalhar e lutar dia a dia com isso porque a cultura, a sociedade nos empurra para isso, nos ensina isso, nos mostra isso. Pensarmos em nós mesmos antes de pensarmos demais. Então, nós temos que batalhar com esse egoísmo e nós já nascemos com isso. Uma das primeiras palavras que as crianças falam é o quê? Os pais sabem. É meu. Isso aí fala direitinho. Você nem precisa ensinar como falar meu, meu. Ele fala. É meu. Meu. Dá aqui, filho. Não, meu. Dá para o irmãozinho. Não, é meu. E se você tirar da mão, faz uma pirraça. E nós aprendemos isso desde pequenos. É meu. É meu. E talvez esse seja o motivo pelo qual talvez Deus nos ensine na palavra de Deus do que nossa primícia, o nosso dízimo, o que diz o Senhor? É meu. O dízimo é meu. Para quê? Para que você, para que fique claro para você, para que a gente nós sejamos cabeçudos e entendamos. É dele, não é meu. Talvez para que contrarrestar aquele pensamento egoísta nosso que fala é meu. Com o dízimo, nós temos duas opções. Ou entregamos ao Senhor ou roubamos do Senhor. Você decide qual fazer. Mas quando nós entregamos ao Senhor, o nosso 90% fica guardado e protegido por Ele. mas se nós não entregamos ao Senhor, esse 10% que não dimos, o inimigo leva. E leva junto o 90% também. Porque a proteção do Senhor não está sobre a sua vida. E não se trata de somente de dinheiro, se trata de obediência, de integridade, de acreditar no Senhor. Agora pensemos um pouquinho mais no pensamento de Judas. Parece certo, não é? Poxa, tem tanto pobre, tanta gente precisando. Poderia ter sido vendido, não é? A gente venderia. De repente, vende a mitade, joga a mitade nos pés do Senhor, vende a mitade e atende os pobres. Parece até loável esse pensamento. Vender para ajudar aqueles que estão precisando. Parece loável. Mas o que Ele, as palavras dEle, o que Ele na verdade estava sendo, era uma pessoa egoísta. Isso aqui é como se você viesse uma pessoa muito próspera, uma pessoa que tem um casarão, uma casa bonita, linda, grande, com piscina, e tem um carrão de zero quilômetros, novinho, e você olha para a pessoa e fala que extravagância, como um mau gasto de dinheiro. Ele poderia vender esse dinheiro, comprar um Fusca, vender esse carro, comprar um Fusca e dar para os pobres. já ouviu alguém mencionar ou falar assim? Já pensou você alguma vez assim? Não responda. Seguir pode responder. Já passou pela sua cabeça? Já passou pela minha cabeça, confesso. Confesso. Mas aí o Senhor fala e por que você não vende sua casa? Ou por que você não vende seu carro e dá para aqueles que precisam? Talvez aquela pessoa que tem mais simplesmente está sendo abençoada por Deus e talvez seja muito mais generosa e dê muito mais do que eu dou com o meu egoísmo. Talvez aquilo que parece extravagância, ou doideira, ou exagero para mim, simplesmente esteja sendo uma amostra clara do meu egoísmo. E o Senhor nos ministra que nós devemos pensar e nós devemos ser os primeiros a que possamos dar. E quando se trata de dar, quando se trata de finanças, existe uma luta muito grande dentro de nós e fora de nós também. Aquelas pessoas... Alguma vez você já compartilhou com alguém que você dá dízimo? Alguém que não é crente? Já? O que ele falou? Você é doido, cara? Está doido? Está dando dinheiro para o pastor? Eu, pastor, tenho helicóptero, tenho avião, tenho caçarão, e você que está aqui, pobre, você é um bobo, um tolo. Está te fazendo de bobo? Está dando dinheiro para o pastor? E está, e fala, e fala. Eles não ficam irados, indignados? Nossa, se transformam. Parece que estão até endemoniados, não é? Se você orar e repreender, eu acho que sai, alguma coisa sai. Você perde o amigo, de repente, alguma coisa sai, mas também não vai perder muita coisa. E eles ficam assim, mas, gente, já falei com alguém, nossa, é tão, nossa, assim, né? Eles ficam que a sangue subem na cabeça deles. É que quando nós somos obedientes e fiéis a Deus, o inimigo não fica feliz. O inimigo vai se levantar. E ele vai usar pessoas para te dissuadir, para te desanimar, para te fazer sentir tonto, para te fazer sentir que você está fazendo a coisa errada. Então, eu prefiro obedecer a Deus, ser abençoado por Deus, protegido por Deus, do que obedecer ao mundo, obedecer o maligno e ser amaldiçoado por não ser fiel e obediente a Deus. Amém? Tem três formas de dar. Tem três formas de manifestar ofertas para o Senhor. São dismos, ofertas e ofertas extravagantes. Ofertas extravagantes são aquelas... Dismos e ofertas, você já entende, mas ofertas extravagantes são aquelas ofertas que doem, aquelas ofertas diferenciadas, aquelas ofertas que você faz com um propósito, mas aquelas ofertas que são diferenciadas do seu dia a dia, mês a mês, ano a ano. Na Bíblia, nós temos muitas mostras de ofertas extravagantes, uma delas é Davi, que ele deu 21 mil milhões para a construção do templo. 21 mil milhões. É muita coisa. Outra oferta muito diferenciada, extravagante, é aquela de Salomão, que ele fez milhares e milhares e milhares de ofertas e sacrifícios ao Senhor de holocaustos. Milhares, milhares, muito. Isso aí é extravagante. Tinha necessidade? Não sei. Extravagante. Ele fez para o Senhor. Mas tem uma mulher que deu duas branquinhas. E o Senhor Jesus falou, essa daqui deu mais do que todos. Isso daqui é extravagante para mim. Duas branquinhas foi extravagante para o Senhor. Tem um homem nos Estados Unidos que administra um curso que se chama Administrar Seus Negócios à maneira de Deus. Esse homem se chama Steve. Tem mais de 20 anos que esse homem não dá o dismo, ele dá o 20ismo. Você pode falar assim, 20ismo? Ele dá o 20%. Não sei, a gente pode criar isso também, né? Ele dá o 20% da renda dele mensalmente para o Senhor. Tem mais de 20 anos e um homem muito próspero, o Senhor tem prosperado de forma maravilhosa, tanto que ele ensina a empresários como administrar os negócios à maneira de Deus. E é uma oportunidade que ele tinha pagado todas as suas contas, estava de noite em casa e ele foi olhar o extrato da conta corrente, tinha tanto. Aí ele pensou, quanto será que eu tenho na poupança? Aí foi ver, tem tanto. Quanto será que eu tenho na minha aposentadoria? Aí foi analisar, pão, pão, viu tanto. Depois ele pensou, e quanto será que eu tenho na minha conta de investimentos? Aquela que eu coloco aí para gerar mais... pegou a caneta e deu um número bem alto, bem elevado. Nossa, falou, Deus, muito obrigado, você é muito fiel, você tem sido fiel, obrigado, Senhor. E foi dormir. Logo de manhã cedo ele acordou e foi fazer o devocional e ele acordou com aquela cifra na cabeça. E o Senhor falou com ele, estive, quanto dinheiro você tem? E ele disse, a primeira coisa que passou pela cabeça e não devia ter sumado as quantidades. Não devia ter sumado, não devia ter feito contas. E ele começou com medo a perguntar, Senhor, quanto tenho na minha carteira? Não, esteve, quanto dinheiro você tem? Eu não entendo, Senhor, na minha conta corrente? Não, esteve, quanto dinheiro você tem? Senhor, tenho tanto. O Senhor falou com ele, você daria isso para mim? e aconteceu com ele o que a maioria de nós aconteceria. A primeira coisa que nós teríamos é medo. Porque a aposentadoria, conta de investimento, conta corrente, conta poupança, é tudo. Ele ficou com medo, mas depois ele sentiu alegria. E falou, Senhor, eu sei que você não pede isso a todo mundo. Eu me sinto privilegiado e eu vou dar tudo isso. pegou todo esse dinheiro e levou para a igreja dele e ofertou para o Senhor. Uma oferta extravagante. E continua a vida dele, os trabalhos, um ano depois, numa manhã de oração, de novo, do devocional, o Senhor fala com ele, Steve, quanto dinheiro você tem na conta? Ai, Jesus. Tudo bem, Senhor. O Senhor é fiel, eu tenho tanto. Não, ele não falou eu tenho tanto. eu vou olhar a minha conta. Ele foi, foi, olhou a conta e ele percebeu que em todas as contas ele tinha o dobro do que ele tinha no ano anterior. E o que ele tinha juntado nesse ano anterior, naquele ano, aquele dinheiro que ele tinha era produto de 15 anos de trabalho. Ele tinha o dobro no ano. Amém? ofertas extravagantes. Ofertas extravagantes. O Senhor é fiel para nos abençoar e retribuir, porque ele não é dividor de ninguém. E agora, se você parar para pensar, mas, na oferta que Maria fez, por que que Maria fez uma oferta desse tipo? Muito dinheiro para o Senhor Jesus. Mas se você ler o capítulo 11, você vai ver que o Senhor Jesus ressuscitou quem? Lázaro, o irmão dele, dela. Quantos aqui já tem um familiar que faleceu? Muitos. Se o Senhor Jesus ressuscitasse algum dos seus familiares que já morreu, qual seria a sua percepção dos posses terrenos e das finanças aqui na Terra? Mudaria alguma coisa? com certeza não mudaria? Com certeza ressuscitou uma pessoa. Mas deixa eu te explicar alguma coisa. Nós que aceitamos o Senhor Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E através dos sacrifícios do Senhor Jesus na cruz, nós fomos ressuscitados com Ele. Nós fomos salvos para uma vida eterna. E se isso não muda a nossa percepção das finanças, há alguma coisa errada em nós. Amém? Então precisamos praticar generosidade. E não se trata de dinheiro, gente. Não se trata de dinheiro. Porque você pensa, mas quanto dinheiro a gente tem que dar para emocionar Deus, para que Deus se sinta tocado? Não se trata de quantidade. Como eu falei, duas branquinhas se emocionou Jesus. Não é quantidade. Não é quantidade. O que mais alegra o coração do Senhor é quando nós entregamos as nossas vidas para Ele. Quando nós rendemos nossos corações diante dEle, isso se gera uma alegria no coração. Sofonias 3,17 diz que Ele se alegra, Ele se regocija em nós. Quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele se alegra. E como o pastor Fabiano falou, as nossas ofertas, a nossa generosidade é para que todas as pessoas conheçam o Senhor, para que todos cheguem ao conhecimento da palavra do Senhor, para que ninguém pereça, para que todos possam ouvir, para que nós possamos sustentar missionários nos campos, para que nós possamos com esse recurso abençoar aquelas pessoas que estão precisando no momento e tirar de repente dos vícios, das drogas ou dos tipos de abusos que estejam vivendo. Tem muitos missionários que têm que colocar dinheiro para tirar, para comprar, meninas que estão sendo utilizadas para prostituição, estão sendo abusadas e é um recurso, de repente você não sabe exatamente em que está sendo investido o dinheiro, mas o Senhor sabe. E aqui nesses versículos, essa mesma história, você pode ler em Marcos, capítulo 14, e você vai perceber que Jesus fala para os discípulos, o que essa mulher fez comigo? Vocês vão lembrar sempre. Todo lugar que você for, você tem que lembrar dela. Você tem que lembrar dela. E talvez você nem saiba em que está sendo usado o dinheiro que você está dando de forma generosa, mas talvez alguém esteja sendo salvo com isso. Amém? Talvez alguém esteja sendo abençoado de forma maravilhosa e fantástica que você não perceba. Então devemos trabalhar em nosso coração essa generosidade. Eu anotei ontem aqui, se vivemos uma vida basada nos princípios da palavra de Deus. E isto coloca em nossas vidas prioridades. E se sua oferta para o lazer é maior do que sua oferta para o reino, talvez suas prioridades precisem ser ajustadas pela palavra do Senhor. Talvez suas prioridades precisem ser ajustadas à palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, em primeiro lugar, nós precisamos perseverar aonde, gente? Na palavra do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos ser generosos. Nós perseverando na palavra do Senhor, nós somos esperança para o mundo. Nós sendo generosos, nós trazemos e levamos esperança para o mundo. E em terceiro lugar, nós temos que ser uma igreja unida. No versículo 46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Para que as pessoas percebam ou tenham esperança numa igreja, ela tem que ver nela unidade. Ela tem que perceber que é uma igreja que realmente autêntica, genuína e que o elo dela é Cristo. E que ela é uma igreja que se algum membro dela é ferido, ela se doe toda e faz todo o possível para que essa pessoa não sofra sozinha e está do lado e abraça e abriga e dá coberta e ajuda e oferta e dá e é generosa. E isso demonstra unidade. O Salmo 133 fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. E Mateus 18, 20 fala pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome? se você vê dois ou três cristãos reunidos no nome do Senhor Jesus você vai encontrar o que? E também vai encontrar comida muitas vezes. Churrasco. Então, gente, eu estou brincando assim, mas esses momentos de coinonia dos irmãos são fabulosos, são importantes, são necessários para a Igreja do Senhor porque através dela nós vamos criar elos, criar vínculos e vamos estar unidos na visão que o Senhor Jesus tem para o reino, tem para a nossa Igreja. Se nós não temos a mesma visão, nós não vamos poder viver em unidade. Nós devemos conhecer a visão da Igreja, saber qual a visão da Igreja para que nós possamos viver em unidade. E se nós não conhecemos a visão ou nós temos outra visão, nós vamos gerar uma divisão. A divisão é a consequência de duas visões. Mas quando falo de divisão não estou querendo falar acerca de somente ideias diferentes, senão que a visão principal da igreja é aquela que Cristo deu que todos cheguem ao conhecimento dele. mas se você trabalha dentro da igreja ou para o reino mas a sua visão não é só o conhecimento dele se não é a assaltação de você mesmo dos seus dons dos seus talentos do seu brilho do seu ministério você não está na visão do Senhor. Isso vai gerar uma desunião na igreja. isso vai gerar com que as pessoas não vejam esperança na sua igreja. Isso vai gerar com que nós não consigamos enviar missionários nos campos. Isso vai gerar com que nós não alcancemos aquilo que está tão perto de nós. Então nós temos que viver em unidade conhecendo a visão do Senhor Jesus. E quando a visão que nós temos nele passa a ser sobre nós mesmos nós podemos ter ideias diferentes pensamentos diferentes formas de trabalhar diferentes sim porque esse é o reino de Deus assim trabalhamos mas mesmo sendo diferentes mesmo pensando diferente se nós temos aquela visão principal que Cristo deu o negócio vai funcionar o Espírito Santo vai fluir e pessoas vão ser salvas e nós vamos ser esperança para o mundo então precisamos gente um reino dividido a palavra do Senhor fala que não vai prosperar não podemos avançar se nós estamos nessas divisões outra coisa muito importante que gera desunião ou divisão ou não promove a unidade e a comparação nós não devemos comparar com ninguém porque todos somos diferentes nós não podemos fazer isso porque nós estamos gerando divisão eu não posso comparar meu ministério com o ministério de outro eu não posso comparar minhas habilidades com a habilidade do outro eu não posso porque eu estou no púlpito me sentir melhor do que cada um de vocês que está aqui todos nós somos importantes para Deus e se eu me sentir superior isso é demoníaco é do teatro preciso me arrepender mudar de pensamento de vida porque estou prestes a cair estar no púlpito não é fácil gente precisamos lutar com isso de forma de bem e com força e se você está de repente em um lugar que não se sente no solofóde ou em evidência não se sinta menos por isso você é tão importante como aquele que está trazendo a palavra do Senhor porque o lugar onde nós vamos estar é o reino dos céus e todos vamos estar nesse lugar indiferente do que você faça com holofotes ou sem holofotes nós vamos ter acesso a presença do nosso Senhor Jesus Cristo nós vamos desfrutar da presença do nosso Senhor Jesus então não nos comparemos não nos comparemos porque todos somos preciosos aos olhos do nosso Senhor Jesus quando nós começamos com comparação nós diminuímos nosso valor e nós diminuímos o valor da igreja e nós diminuímos a relevância da igreja nessa sociedade tinha tinha um par de irmãos que encontrou uma pedra preciosa grande nos Estados Unidos procurando ouro encontrou uma pedra muito bonita eles começaram a brigar entre eles o que fazer com ela vender mas eu quero minha parte quero para mim eles decidiram cortar na metade e eles foram vender aquela pedra cada um deles recebeu 60 mil a pessoa que pagou falou aqui 60 mil agora me falem uma coisa quem foi o tolo o bobo que cortou essa pedra se essa pedra não tivesse sido cortada ela teria um valor de um milhão de dólares nós valemos muito mais unidos gente muito mais nós temos mais relevância quando nós estamos unidos quando nós nos doemos pelo que acontece com o irmão quando nós levantamos nossos braços para ajudar aquele que precisa ser levantado outra coisa muito importante é que na unidade há poder porque há um só corpo um só espírito uma só esperança para o qual Deus chamou vocês há um só senhor uma só fé e um só batismo nós precisamos entender que nessa unidade nós também vamos ter poder nós estávamos em um trabalho missionário lá no Peru fronteira com Brasil e era uma data de Halloween e as igrejas estavam pensando em fazer uma atividade cristã nunca tinha tido antes então se reuniram algumas igrejas algumas igrejas cristãs e nós justamente nesse momento tínhamos chegado e nós teríamos participação naquele lugar só que numa reunião eles começaram a brigar não mas quem vai cantar primeiro eu quero que meu ministério seja o que cante mas quem vai trazer a palavra mas qual vai ser a teologia da palavra vai tem que ser eu tenho essa linha de pensamento você tem essa outra linha de pensamento e começaram a brigar e brigar e brigar supostamente planejando mas estavam brigando 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 passou o dia de halloween teve a festa que de costume tem essa cidade de halloween e a igreja não fez nada porque ficaram brigando e brigando e brigando por tonteiras e por besteiras é uma cidade que a gente percebeu um peso espiritual muito forte e uma divisão entre as igrejas tão grande que elas não se pode nem ver não sei nem como conseguiram se reunir mas se reuniram para brigar e o diabo foi exaltado na plaza pública principal daquela cidade e a igreja brilhou pela sua ausência então nós precisamos trabalhar na unidade e entender que nessa unidade nós teremos poder que o poder de Deus vai agir sobre nós porque ele percebe que ele pode descer porque não somos um coração limpo e unido e ele pode fluir tanto de minha vida para sua vida e para essa vida aqui e dessa vida aqui para minha vida o poder do espírito santo pode fluir então fala eu posso me envolver nesse lugar o meu poder pode descer nesse lugar o meu avivamento pode descer nessa casa porque eu sou o elo principal em João 17 você vê que Jesus orou e no meio dessa oração ele fala para que todos sejam um como tu o pai o esse em e eu em ti que também ele seja um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste para que o mundo creia que tu me enviaste sabe eu fico triste porque essa é a única oração que talvez não foi bem respondida pelo pai ainda porque há desunidade no corpo de Cristo e nós devemos trabalhar para que essa oração de Jesus seja cumprida seja realizada e o legal disso é para que o mundo creia para que o mundo creia se você quer que as pessoas sejam salvas se você quer enviar mais missionários para o campo se você quer ser um candidato a missões e ser enviado você tem que viver em unidade para que o mundo creia há algo poderoso na unidade e que o mundo creia há algo muito poderoso na unidade e que o mundo creia a palavra nós vivemos em unidade sem importar a diferença como irmão a igreja do Senhor vai ser edificada na minha vida na sua vida e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela ideologias de gênero vão aparecer outras ideologias podem aparecer mas as portas do inferno não vão prevalecer contra ela nós precisamos ser uma igreja unida nós precisamos ser uma igreja generosa nós precisamos perseverar na palavra do Senhor parar de gastar tempo vendo novelas vendo jornais vendo coisas que não prestam e investir nosso tempo na palavra do Senhor porque tem ela que emana vida para nós se você quer ser uma igreja que dá esperança ao mundo precisa mudar vamos ficar em pé o verso 47 fala louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos se nós perseveramos na palavra somos generosos e somos unidos isso vai ser tão natural gente que dia a dia nós vamos encher esse lugar e rapidamente nós vamos ter que ir a outro lugar porque Ele vai trazer aqueles que vão ser salvos sejamos uma igreja como a igreja primitiva e em pouco tempo nós veremos a glória de Deus em pouco tempo nós impactaremos nações não teremos mais 5 6 7 missionários teremos 10 20 missionários talvez você seja encorajado a fazer uma oferta extravagante e você ser um sustentador de missionário e falar pastor eu quero sustentar um missionário quanto que é? Deus não é dividão de ninguém Ele é galardonador daqueles que o buscam isso faz parte amém Pai em nome de Jesus quero apresentar a tua igreja diante de ti Deus quero pedir perdão Senhor se talvez temos negligenciado a palavra Senhor e talvez não tenhamos dado Senhor ou tido uma palavra do Senhor nos nossos lábios Deus para abençoar aquele que precisa e em lugar de levar esperança nós levamos desesperança Deus nos perdoa transforma nosso coração Deus nos ajuda Senhor precisamos de ti transforma nosso coração para sermos generosos Senhor quando se trata de dinheiro Deus as pessoas ficam muito fechadas o coração aperta existe muita insegurança porque tem muita falta de fé transforma isso em nossas vidas Deus nós queremos ser uma igreja generosa até o ponto Deus de repente de vender aquilo que nós temos para ajudar aquele que está precisando Deus nos ajuda Senhor nos fortalece na unidade Deus para que o mundo veja e para que o mundo creia que Deus está nesse lugar Deus que há poder no nome de Jesus nesse lugar Deus em nome de Jesus nós oramos Senhor nos abençoe nos guarda Senhor derrama Senhor a unção do teu Espírito Santo sobre sobre nossas vidas porque sem ela Deus não poderemos fazer a diferença nos faz sentir nos dia a dia como sendo esperança para alguém Deus para algum amigo para algum vizinho Deus em nome de Jesus se alguém tem aqui o chamado missionário ele possa ser ativado e se alguma dessas coisas aqui tem sido impedimento para dar passos de fé a seu chamado Senhor quebrados no nome do Senhor Jesus e seja transformada essa vida Pai em nome de Jesus em obediência as tuas palavras Pai em nome de Jesus muito obrigado pelo que o Senhor tem feito nessa noite muito obrigado pela tua fidelidade muito obrigado pela tua generosidade porque através dela nós temos Cristo como nosso salvador muito obrigado Senhor se alguém aqui nessa noite tem sentido de Deus em alguma dessas palavras que Deus está chamando a ela para ter um encontro com Ele talvez você não teve um encontro com Cristo nunca você é um simpatizante talvez mas você hoje tem convicção que você precisa de Cristo para você transformar sua vida que você precisa dessa esperança no seu coração na sua vida na sua mente nos seus pensamentos na sua casa e você quer ter um encontro pessoal com Cristo levanta sua mão aí onde você está se você quer ter uma vida diferente com Cristo se você quer ter uma vida transformada por Ele uma vida plena em Cristo levanta sua mão amém alguém amém glória a Deus amém muito obrigado Senhor amém aleluia glória a Deus diante dessa palavra que nos constrange quero deixar três desafios aí para a igreja a primeira você pegar um livro da Bíblia e mergulhar nele escolha um livro da Bíblia e mergulha dentro desse livro fique uma semana duas três um mês o resto do ano no tempo qual você sentir no seu coração que ainda é necessário para você pegar um livro da Bíblia e mergulhar nele isso vai trazer crescimento para você a segunda coisa orar ao Senhor se você não tem conseguido ser fiel nos dízimos você quebrar isso a despeito do que as pessoas falam a despeito do que você ouve falar aquilo que tem que te influenciado mas é um desafio de você ser fiel ao Senhor e provar de coisas maravilhosas que você ainda não provou e dentro ainda dessa questão da oferta do dízimo você está orando para que ainda neste ano até o final do ano também você faça uma oferta de generosidade ao Senhor e terceiro desafio que fala da unidade é você buscar alguma pessoa da igreja que por um motivo ou outro houve uma quebra no relacionamento você pedir perdão busque essa pessoa ligue para ela agende o momento esteja junto que seja da sua família que seja o da celo que seja alguém da igreja mas é um desafio para você promover a unidade no meio da igreja e quebrar todas essas barreiras do relacionamento na verdade queridos aqui na igreja todos nós somos ovelhas não é o doutor não é o advogado não é o gerente não é o engenheiro não é o médico nós somos ovelhas e como a palavra foi ministrada se a gente quer ser o maior temos que ser o menor e assim nós vamos crescer como igreja tem pessoas que são muito fáceis de ser amadas de se relacionar tem outras que são mais difíceis e aí é pela graça e aí é pela graça então pede Senhor graça e misericórdia para que ele te abençoe amém eu vou orar por você mais uma vez para que Deus mova o seu coração e desperte para isso para você buscar Deus na leitura da palavra para você buscar Deus na generosidade e quebrar todas as barreiras no relacionamento coloque a mão no seu coração eu quero orar por você Senhor o Senhor nos chamou e nos resgatou nos tirou o Senhor das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz o Senhor pagou um alto preço por nós e somente Senhor no cristianismo não há em religião alguma somente no cristianismo a gente vê Pai este amor sendo a Deus manifestado através da cruz somente no cristianismo Senhor a gente vê que o perdão é o nosso oxigênio somente no cristianismo Pai a gente vê que para ser o maior nós temos que ser o menor somente no cristianismo a gente vê Pai que para crescer viver nós temos que morrer para nós mesmos e para o nosso ego e foi para isso que o Senhor nos chamou Senhor e a tua palavra como foi ministrada ela diz que as pessoas lá de fora eles vão se achegar a nós através do amor que nós temos um pelos outros e possivelmente muitos não estão chegando Pai porque este amor não tem sido demonstrado na prática e aí nós mais uma vez pedimos perdão ao Senhor faça desta igreja Pai uma igreja unida pela tua palavra pelo teu amor pelo teu sangue Senhor quebra as barreiras quebra as dificuldades de relacionamento ó Deus e que haja perdão no nosso meio que haja unidade que haja conversão genuína que haja avivamento Senhor e que a palavra do Senhor seja manifesta através de nós que somos a igreja alcance a vida de cada um neste momento Pai alcance de forma sobrenatural Espírito Santo Tu és aquele que convence o homem do pecado da justiça e do juízo então que esta semana o Senhor esteja ó Deus incomodando o nosso coração nos acordando pela madrugada meu Deus nos cutucando nos ó Deus constrangendo com esta palavra para que se há alguma coisa que temos que fazer nós não Deus perdemos tempo vamos fazer em nome do Senhor Jesus para promover a tua igreja nesta cidade ó Deus em nome do Senhor Jesus nos abençoe Pai em nome de Jesus Amém